Olá alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula de história, que é a nossa videoaula de hoje, nós iremos dar oportunidade ao nosso assunto, capítulo 3, a primeira guerra mundial e a revolução russa, que nós iremos destacar nesta videoaula, que vai, nosso livro didático, vai da página 66 até a página 69, que nós iremos ver a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, do grande conflito, a reedição das potências centrais, os esforços diplomáticos, o Brasil na grande guerra, na primeira guerra mundial e as mulheres na primeira guerra mundial, a atuação feminina nesse grande conflito, na grande guerra. Então, antes da gente ir para os nossos slides, quero dizer, desejar que todos vocês estejam bem e fiquem bem, e que façam as atividades, que vão também, façam a leitura no nosso livro didático. Como é que a gente aprende? Uma das formas, se aprender história lendo, né? Aí eu trouxe essa imagem, armas utilizadas na primeira guerra mundial, que periodizando, reforçando, a primeira grande guerra guerra mundial começa em 1914 e termina em 1918. Aqui nós vimos também, em aulas passadas, que o que se tinha de mais moderno na arte da tecnologia foi usada como armamentos. Os países, as grandes potências europeias envolvidas neste grande conflito de proporções gigantescas, né? Que vai repercutir em todo mundo, por isso que é denominada guerra mundial, que o palco foi a Europa, mas vai repercutir, vai refletir em todo mundo, traz consequências para todo o globo terrestre, para todo mundo. Então, o que se tinha de mais potente, né? Na arte de destruição, foi usado na grande guerra. Os aviões, o carro tanque, os gases venenosos, lanchas, chamas, metralhadoras e armamentos cada vez mais potentes, porque também, dentro do contexto, se configurava o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento bem industrial, que foi usado também na questão de armamentos dessas grandes potências. Vamos agora para os nossos slides. Nós estamos vendo aí a terceira fase. Lembra que o grande conflito, ela vai ter três fases. A primeira fase, que é a fase de movimento, a segunda fase, chamada fase de posição, e a terceira fase, que a terceira fase é marcada, que marca essa terceira fase, que vai de 1917 a 1918, 1918, ano final do grande conflito, é a entrada dos Estados Unidos, Unidos, um grande conflito, e a saída da Rússia, porque a Rússia sai também, não é? Sai porque estava enfrentando a revolução socialista russa, que nós iremos também estudar próximas aulas. Então, a terceira fase, ela é marcada pela entrada de outros países na guerra, como já expliquei, e esses outros países destacando os Estados Unidos. E o nosso país, o Brasil, também vai entrar no conflito. Nós vamos ver também, no decorrer da videoaula, o que levou o Brasil a entrar, os motivos que levaram o Brasil a entrar no grande conflito. Então, os Estados Unidos estavam alegando que eles transportavam recursos para os inimigos, não é? Durante essa fase, destacaram-se dois acontecimentos, a entrada dos Estados Unidos no conflito, em 6 de abril de 1917, e a saída da Rússia em 3 de março de 1918. E que nós vamos ver que quando os Estados Unidos entram no grande conflito, em abril de 1917, é razão de que os Estados Unidos têm o pretexto de navios submarinos alemães terem bombardeado navios mercantis estadunidenses norte-americanos. Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, ao lado dos aliados, os aliados a tripes em Tente. Quem nos lembra quem era dos países que faziam parte da tripes em Tente? Inglaterra, França, Rússia. E a partir de então, os Estados Unidos passaram a enviar para a Europa grandes quantidades de armas e soldados, além de recursos financeiros. Porque a entrada dos Estados Unidos na guerra fortaleceu os aliados, ou seja, fortaleceu a tripes em Tente, e foi decisiva para a definição do conflito. Assim, configurou-se a terceira e última fase da Grande Guerra, caracterizada por novas movimentações de tropas e pelas batalhas finais. Então, quando os Estados Unidos, quando aviões submarinos alemães, contra-ataca navios mercantis estadunidenses, era um pretexto para que os Estados Unidos entrassem no conflito. Porque até então, os Estados Unidos, os países da Intente, os aliados, França, Inglaterra, estavam no grande conflito, em guerra. E quem abastecia esses países de armamento e produtos alimentícios eram os Estados Unidos. A guerra estava demorando muito. As tropas alemães, cada vez mais, elas estavam sendo fortalecidas. Cada vez mais dominando o cenário da Grande Guerra, do Grande Conflito. Os Estados Unidos temiam que a Alemanha saísse vitoriosa e que pudesse colocar suas relações econômicas em risco. E que esses países também, eles não tivessem como, não tivessem saldos, não tivessem dinheiro para pagar os empréstimos que estavam sendo feitos por eles aos Estados Unidos. Os Estados Unidos temendo isso. Então, com o pretexto dos submarinos alemães afundarem navios estadunidenses, os Estados Unidos entram no conflito, conflito armado, mandando soldados, mandando armamentos. Que a entrada dos Estados Unidos foi decisiva para a vitória dos aliados, ou seja, para a vitória da Intente, da Triplice Intente. Os países que correspondiam à Intente, à Inglaterra, França, Rússia. É tanto que, após a Primeira Grande Guerra, os Estados Unidos se afirmam quanto grande potência econômica do mundo, até os nossos dias de hoje. Qual país é considerada a grande potência econômica do globo terrestre, que domina as relações econômicas do mundo? Os Estados Unidos, e esse fortalecimento norte-americano em dominar as relações econômicas, começa justamente aí após a Grande Guerra, após a Primeira Guerra Mundial. Então, por interesses comerciais, por interesses econômicos, os Estados Unidos entram no grande conflito. Por interesses também, por fortalecimento da sua economia, das relações econômicas. Os Estados Unidos vai entrar e vai ser decisivo para a vitória da Intente, para a vitória dos aliados. Que vocês leiam o nosso livro didático, na página 66. E também, na Rússia, os revolucionários socialistas tomaram o poder em 1917. O novo governo russo assinou o Tratado de Paz com a Alemanha em março de 1918. Com a Frente Oriental pacificada, os alemães deslocaram-se um grande número de tropas para a Frente Ocidental. Que a Rússia vai sair da guerra em 1917, mas só assina o Tratado de Paz com a Alemanha em 1918. E que a Rússia estava enfrentando a Revolução Socialista Russa, que também reforçando, destacando mais uma vez, que nós iremos também estudar. E que no nosso livro didático também tem aí a participação do Brasil. O que levou o Brasil também a entrar na grande guerra, no grande conflito mundial. Nós estamos vendo aí cena de aviões, submarinos alemães, contra navios mercantis norte-americanos, estadunidenses. Estão vendo aí na imagem, observem. Vamos ver aí o Brasil na Primeira Guerra Mundial. Que o Brasil também vai entrar. No início da Primeira Guerra Mundial, o Brasil optou para ficar neutro. Porém, também em 1917, o governo brasileiro decidiu apoiar os Estados Unidos, que romperam relações diplomáticas com a Alemanha. O Brasil, que tinha estreitas relações econômicas e políticas com os Estados Unidos, participou do conflito da Primeira Guerra, enviando aos aliados, a tripocentente, na Europa, médicos, enfermeiros e aviões, além de disponibilizar navios de guerra para auxiliar na patrulha do Oceano Atlântico. Essa foi a participação do Brasil na Primeira Guerra. Foi enviar o quê? Médicos, enfermeiros e aviões, além de patrulhar a costa do Oceano Atlântico. O Brasil também vai entrar na Grande Guerra em 1917. Ele entra pelo lado da Entente, ao lado dos Aliados, que é a Trips Entente. Os países que faziam parte da Trips Entente. Inglaterra, França, Rússia. E vai entrar também aí os Estados Unidos, o Brasil. Nós vamos ver aí o Tratado de Versalhes. Mas antes de a gente ver o Tratado de Versalhes, Eu chamo a atenção de vocês aqui no nosso livro didático da página 67. A rendição das potências centrais. As potências centrais é a chamada Trips Aliança, que fazia parte da Alemanha, fazia parte do Império Alcha-Húngaro, Império Húngaro-Turco-Otomano, que em 1917 as economias das nações europeias estavam seriamente abaladas, porque estavam em guerra, eles não estavam produzindo muito. Lembra quem abastecia esses países a Trips Entente de alimentos e de armamentos eram os Estados Unidos, que isso vai fazer com que fortalecesse a economia norte-americana. Então, o sofrimento da população era muito grande, ocorriam revoltas populares, e os soldados em várias regiões da Europa, enquanto políticos procuravam a solução diplomática para o fim da guerra. A partir de agosto de 1918, os aliados, fortalecidos pelas tropas estadunidenses, obtiveram importantes vitórias com batalhas contra as tropas das potências centrais, contra as tropas da Trips Aliança. Com isso, as potências centrais se renderam, quer dizer, a Trips Aliança se rende, renderam uma a uma, no dia 11 de novembro de 1918, assinaram o armistício. O que é armistício? Armistício é um acordo que suspende a guerra. Então, a guerra vem ao fim, a guerra acaba em 11 de novembro de 1918. As forças diplomáticas, que aí vocês vão, desculpe, os esforços diplomáticos, que vai se destacar justamente aí, o Tratado de Versalhes. Esse acordo foi chamado de Tratado de Versalhes, porque vai ser assinado em Paris, no Palácio de Versalhes, que ficou conhecido como o Tratado de Versalhes. Esse acordo que vocês também podem ler melhor no nosso livro didático da página 67. Após a redenção, após a redenção da Alemanha, foi formulado pelas 27 nações vencedoras da guerra, o Tratado de Versalhes, que impunha duras condições aos alemães, tais como reduzir o poderio militar do seu exército, a Alemanha agora iria ter seu exército limitado, teria que pagar uma alta indenização aos vencedores, entregar parte de suas possessões, etc. Essa parte das suas possessões, é bom que a gente destaque o quê? A Alemanha teve que entregar para a França as ricas regiões de Alsácia e Lorena. Lembra que é até chamado o revanchismo francês, que foi um dos motivos da grande conflito. Então, além do Tratado de Versalhes, foram assinados outros tratados, entre os países envolvidos no conflito. Alguns países ganharam territórios, outros perderam. Outros foram formados, como a Texlováquia, Hungria, Polônia, Yugoslávia, que vocês observem aí no mapa também da página 67. Aqui, olha. Pelo Tratado de Versalhes, reforçando, a Alemanha se comprometeu a pagar os aliados, indenizações altíssimas, além de ser obrigada a reduzir o seu exército em todos os aspectos, desde o número de soldados até os tipos de armamentos utilizados. Ela não podia produzir. Muitos armamentos estavam proibidos de produzir. O Tratado também estabeleceu a criação da Liga das Nações, que a Liga das Nações era uma organização internacional voltada à manutenção da paz por meio da diplomacia entre os países, mas que não resolve muito a Liga das Nações, porque anos depois vai ser desencandeada a que foi conhecida a Segunda Guerra Mundial. Então, com o fim da guerra, as potências centrais, a Trips Aliança, perderam territórios, dando origem a novos países e fronteiras, que vocês observam no mapa da página 67, que eu cito aí, foram formados países como Reforçando, Teclováquia, Hungria, Polônia, Yugoslávia, Isso quer dizer o quê? Que o mapa político da Europa era um antes da Grande Guerra e após a Grande Guerra o mapa foi outro. O mapa político, por vários países, foram formados. Podem também observar aí neste mapa. A Europa, em 1914, tinha esta divisão e a Europa divisão política após a Primeira Grande Guerra Mundial. Reforçando aí para que vocês vejam aí como vai se configurar o território alemão após a Grande Guerra. Antes da Grande Guerra tinha uma divisão, após a Grande Guerra passa a ter outra. Que vocês também podem estar lendo no seu livro, no nosso livro didático, da página 67. Agora nós vamos ver o que a guerra causa, as consequências dessa Grande Guerra. O aparecimento de novas nações, Teclováquia, Hungria, Polônia, Yugoslávia, Letônia, Luteânia e Estônia. O desmembramento do Império Austro-Húngaro, que vai se desmembrar. A Inglaterra divide sua hegemonia com os Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos passam agora a começar a se firmar enquanto grande potência econômica do mundo até os nossos dias. Quem vai ditar as regras da economia mundial não vai ser mais a Inglaterra e sim os Estados Unidos, porque enquanto os países europeus estavam em guerra, principalmente a tripesentente, os Estados Unidos estavam, a economia norte-americana estava ganhando poder, força, porque os Estados Unidos estavam comercializando com os países da Intente, fornecendo a esses países o quê? Armamentos e alimentos. Desvalorização do marco alemão do dinheiro, alemão, do franco e do dólar, crise de 1929, que a gente também vai ver mais adiante, o protecionismo que impossibilitou a Alemanha de pagar suas dívidas por meio da exportação de produtos, o encarecimento do custo de vida, porque a economia toda era a pé fragilizada, a guerra gerou 10 milhões de mortos, o triplo e feridas destruiu campos agrícolas, indústrias e etc. Porque começa aí a guerra a usar o quê? O gás venenoso. O que a gente vai ver também é a participação das mulheres, que a nossa atividade está relacionada aí, que eu peço que vocês leiam nosso livro didático à página 68 e à página 69. As mulheres na Primeira Guerra Mundial, as mulheres que viviam nos países que participaram da guerra, também sofreram as consequências do conflito da guerra. Com o deslocamento do grande número de homens para os campos de batalhas, muitas mulheres de classe média alta tiveram que trabalhar fora de casa, assim como já faziam as mulheres pobres. As mulheres tiveram que trabalhar os homens em guerra, a mão de obra utilizada na Europa foi a mão de obra feminina. Isso possibilitou que a mulher começasse a ter o quê? A sua emancipação, a sua independência e se firmar enquanto ser tão capaz quanto o homem. as mulheres também passaram agora a garantir o sustento da sua família porque os homens estavam no campo de batalha. Então, no campo, há áreas de atuação. O que as mulheres começaram a trabalhar, atuar? No campo, as mulheres ficaram responsáveis principalmente pela produção agrícola e pela criação de animais. Muitas das que viviam nas cidades, por sua vez, foram trabalhar no setor dos transportes, dirigindo ônibus e caminhões, também nas indústrias em geral, entre elas a bélica. Bélica quer dizer produzindo o quê? Armamentos. A indústria bélica, indústria de armamentos. Também houve muitos casos de mulheres que foram para os campos de batalha trabalhar como enfermeiras, cozinheiras, motoristas, de ambulância e escrituárias. Vocês podem também observar as imagens do nosso livro didático na página 68. A emancipação feminina, a independência da mulher. Dentro do período da guerra, as mulheres tiveram a oportunidade de vivenciar experiências novas que ampliaram a participação delas nos espaços públicos. Apesar das dificuldades e dos sofrimentos, a guerra lhes proporcionou muitas conquistas que contribuíram para a sua emancipação, para a sua independência. Com o fim dos conflitos e retorno dos soldados para casa, muitas delas deixaram de trabalhar nos serviços considerados masculinos. Porém, conseguiram manter e ampliar muitas das suas conquistas. Em vários países, por exemplo, elas puderam se afirmar como profissionais e adquirir independência financeira. Além disso, depois da guerra, o voto feminino foi legalizado em vários países. No entanto, essa melhoria de condições teve um alcance bastante limitado. Não foi em todos os países, pois não se ampliou as mulheres das classes sociais mais baixas. Houve também uma expressiva mudança no comportamento feminino. As mulheres alcançaram liberdade para sair sozinhas e dirigir automóveis e motocicletas. Apesar dessas conquistas, grande parte das mulheres continuou responsável pelas tarefas domésticas, assumindo jornadas exaustivas fora de casa e também em seus lares. A chamada dupla jornada. A mulher trabalha fora de casa e quando chega em casa ainda faz serviços domésticos. então a nossa atividade vai estar na página 69 que tem uma imagem como eu não encontrei a imagem propriamente do livro de dados trouxe uma relacionada a essa imagem mas que vocês olhem no nosso livro de dados aí tem assim explorando a imagem relacione o modo como essas mulheres estão vestidas as mudanças sociais ocorridas com o fim da primeira guerra mundial nós vamos relacionar que vocês podem estar a ler e dar essa resposta com o entendimento de vocês dentro que esteja desde que esteja dentro do contexto viu então a gente pode destacar aí uma das consequências da primeira guerra mundial foi que as mulheres conseguiram certa emancipação liberdade independência elas passaram a trabalhar fora de casa por exemplo e também puderam desfrutar de liberdade de usar roupas consideradas escandalosas como é o caso de roupas de banho mostradas na fotografia e que a gente pode também colocar acrescentar o que? que as mudanças de comportamento das mulheres no início do século XX contribuíram para o processo de emancipação feminina que envolve conquistas como a legalização do voto a formação profissional e a independência financeira então turma a nossa videoaula chega ao fim espero que vocês façam atividade e que fiquem bem continue bem estejam bem e continue bem e continue os cuidados o uso de máscara o uso do álcool gel evitando aglomeração porque infelizmente a pandemia ainda não acabou até a nossa próxima aula até o nosso próximo encontro tchau tchau